Boa tarde! Hoje no sábado é a tarde com esse frizzinho, tempinho gostoso, né? O que ele tá pedindo? Caldinho de empim com camarão. Então a gente vai começar passo a passo como que a gente faz o nosso... como que eu faço o meu caldinho de empim. Esse aqui é aquele empim que eu mostrei aqui no vídeo anterior, como que eu congelo, tá vendo? Tirei do frizz o empimzinho picado congelado, o camarão também congelado, agora eu vou temperar o camarão, vou mostrando a vocês passo a passo como que eu faço o nosso caldinho de empim, tá bom? Agora eu coloquei na panela o alho, cebola e o azeite. Vou dourar, depois vou jogar o camarão aqui dentro e vou mostrando passo a passo pra vocês. Já dourei o alho, agora eu venho aqui e jogo o camarão. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o fogo, tira aí. Ó, agora eu vou dar uma friturinha nele. Foginho alto, tá? Fogo alto. Eu gosto, eu não gosto de colocar o camarão inteiro pra casa, eu gosto de colocar ele, eu corto no meio, tá vendo? Acho que pega mais o paladar. Vai questão de gosto. Se a pessoa gosta de inteiro, você coloca inteiro. Mas eu prefiro assim, picado. Dá o corte, dá o corte no meio. Aqui, ó. Vou dar uma dourada nele. Ó, no fogo alto, tá? Tá? Tá, gente, no fogo alto. Dorei. Agora eu vou aqui, mexendo, desligo de fogo e vou tirar o camarão daqui, ó. Vou tirar só o camarão. Vou fazer cozinhar o molho pra não ficar muito, muito duro, pra ficar meio borracha. Então eu tiro aqui, só dou uma fritadinha nele. E vou tirar. Aí eu vou mostrando passo a passo pra vocês. Vou colocar o camarão. Agora eu venho aqui e vou botar o tomate. Eu vou colocar o tomate aqui nesse óleo. Foginho alto. Camarão pra reserva vai daqui, tá vendo? Agora eu vou botar nesse tomate aqui. O tomate cria água. Vou esperar o cozinho de tomate. Depois que eu tiver cozidinho o tomate, eu venho aqui e coloco um pouco de água, um pouquinho de colorado. Eu não vou botar mais o tomate, molho de tomate pronto. Eu vou botar no seu tomate. Esse aqui. Eu vou botar no seu tomate. Se vocês também quiserem, pode pôr o camarão. É questão de gosto, tá bom? Aqui, tá vendo que o tomate tá ficando? Aqui, ó. Vai estar desmanchando o tomate, tá vendo? Depois eu vou tomar o tomate com o camarão, se acontecer, o tamanho vai ficar duro. Vai ficar meio borracho. Então, você deu só uma fricurinha nele e tira. Ó, tá ficando. Tá ficando tudo aqui no tomate, tá vendo? Agora, eu não coloquei água até agora. Já coloquei o tomate, um pouquinho de colorado, ó. Tá desmanchando, porque já é tipo uma massinha de tomate. Até agora não tem água, sabe? A água é do tomate ainda. É do pão e do tomate, tá bom? Agora eu venho aqui, ó. Coloco um pouquinho de água. Vou cozinhar esse molhozinho. Tá muito bom. Deixa eu cozinhar um pouquinho. Depois eu jogo o camarãozinho aqui. Tá vendo agora? Depois eu tô com o molinho. Agora eu venho aqui, jogo esse camarão. Agora o camarão vai, ó. Tá vendo? Agora eu deixo aqui. Agora eu vou no processo de fazer agora o empim, passando o liquidificador pra vocês verem passo a passo como que é. Já tá pronto o caldinho. Agora eu vou fazer o empim. Agora eu botei água pra ferver. Aqui. Agora eu vou esperar ferver. Eu botei um pinguinho de sal só. Quando a água ferver, eu vou pegar um pedacinho desse empim. Lembra aquele tempo que eu mostrei pra vocês? Estão congelados. Só pode colocar quando a água estiver fervendo, tá? Antes não bota não. Quando ferver, você bota aqui. Eu vou te mostrar qual é o ponto que você tem que tirar. Pronto, a água ferveu. Você vem aqui e joga um pouquinho do empim. Congeladinho mesmo, tá vendo? Assim. Que ele já tá cozido. E olha só também, gente. Tem gente que fala assim, ah, eu posso picar o empim cru, fazer o tempero e cozinhar junto com a carne seca ou com o camarão. Não pode. Porque se você cozinhar o seu macarrão, o empim cru com o tempero, o que acontece? Ele vai cozinhar, vai dar uma gózima. Quando o caldo ficar pronto, você faz assim, aquela gózima do empim. Não tem como fazer. Então tem que ser assim, cozinha separadamente, tá? Não pode cozinhar o empim junto, não. Tem que ser separado, porque senão estraga o caldo. Se for com aquela gózima aqui, não pode, tá? Agora eu venho aqui, tiro o empim, olha só. Venho aqui, coloco aqui. Coloco um pouquinho dessa água aqui. Ó. Vou pegar um pouquinho de fogo aqui. Coloco um pouquinho dessa água. Pra mim bater. Olha, vem aqui e bata. Tá vendo? Agora eu venho aqui e entorno aqui, ó. Na panela. Agora eu venho aqui de lá. É o mesmo processo. Agora vou fazendo assim sucessivamente. Mais um processo. Eu venho aqui de novo. Botei mais. Ó. Ah, qual a quantidade? Depende da quantidade de caldo que você quer fazer. Você vai botando, vai amassando o glitificador aqui. E vai mexendo aqui, ó. Olha a quantidade. Olha como é que tá ficando. Dá uma olhada aqui. Ó. Olha o caldinho de empim. Vendo? Agora eu vou fazer. Mesmo, mesmo pra sequer. Vou botar mais um pouco de empim. Eu vou aqui colocar mais empim. Pronto. Botei aqui aquele empim que eu passei no glitificador que vocês viram. E agora eu vou jogar finalizando. Vou jogar a salsinha. Cheiro verde. A salsinha com a cebolinha. Ó. Finalizando. Tá vendo? Aqui. Mexo. Agora agrega só um pouquinho. Se você quiser mais grosso, você bota, você coloca mais empim. Se você quiser mais ralo, coloca mais água. Então, pra mim é isso o ideal. Não gosto nem muito ralo, nem muito grosso. Muitos que vocês não tem noção de como que isso aqui tá. Maravilhoso. Lembrando sempre. Não pode cozinhar o empim com o tempero. Tem que ser separado. Se cozinhar o empim junto, vai ficar uma... Quando você faz assim, é uma gosme que tem. Entendeu? Então, se vocês não sabem, vamos sabendo agora. Não pode cozinhar o empim junto com o tempero. Tem que ser empim cozido e separado. E também, eu não amassei porque dá muito trabalho. E no liquidificador é muito mais prático. Tá vendo? Lembrando que aquela água quente que você botou, a própria água que você esquentou, você bota no liquidificador junto com o empim molinho. Quente mesmo. Tá prontinho. Nosso babó de camarão. Gente, agora finalizando nosso caldinho de empim de camarão. Olha como que ficou bonito aqui. Viu como é fácil? Se vocês gostaram, vem aqui no canal, dá um like. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E se você também gostou, tenta fazer a receitinha e comenta lá como ficou também o seu caldinho de camarão com o empim. Você viu como que é fácil? Muito simples. O empim já estava cozido e você sempre descongela na panela mesmo com água quente e faz rapidinho. Como é que é prático? Beijinhos e até o próximo vídeo.